Os casos de varíola dos macacos vêm aumentando no mundo e no Brasil uma morte já foi registrada no estado de Minas Gerais. Rondônia ainda não há nenhum caso confirmado. O Rolim de Moura segue os mesmos princípios que o Ministério da Saúde está fazendo. O Ministério da Saúde segue monitorando, porque nós temos a primeira morte registrada no nosso país, mas foi uma morte de um paciente que tinha outros agravos. Ele tinha um linfoma, que é um câncer, é um paciente que tem imunossupressão. Então há vinculação direta, está em investigação, porém a morte não é diretamente relacionada ao monkeypox, que é a varíola do macaco, a síndrome viral que todo mundo já sabe e está comumente rastreada por todo o nosso mundo. E aí está vinculado o que? A orientações e a vinculações do número de mortes. Ele explica que os riscos de transmissão e a gravidade da doença não chegam a ser tão preocupante quanto a do Covid-19. Diferentemente da varíola comum, que a gente já foi extinta do nosso país, a varíola do macaco, ainda nós temos alguns pontos a serem questionados e conversados sobre ela. Principalmente a transmissão vinculada. Fala-se muito que ela tem a mesma transmissão que o Covid-19, que é outra doença viral. Que não é bem assim, ela não é por aspersão. A varíola do macaco, o monkeypox, ela é por contato, gotículas, contato com secreções do outro paciente. Diferentemente do Covid, que se você estivesse em um ambiente fechado, eu tinha a aerolização. Isso acontecia. Outro questionamento. Muitas falando de ser uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Por quê? Muitos homens, principalmente que têm relações com outros homens, homossexuais, estavam adquirindo a monkeypox. E aí a própria Organização Mundial de Saúde referiu-se, pedindo para os homens evitarem esse contato de relação sexual nesse momento. O que o Brasil está fazendo nesse momento? Então, abrindo as suas vigilâncias estaduais, municipais, os setores de epidemiologia e fazendo o monitoramento desses casos. Agora, nós temos uma taxa de mortalidade, por mais que nós temos uma taxa de transmissibilidade ainda baixa, nós temos uma taxa que está aumentando de casos, mas a nossa taxa de mortalidade é baixa, inclusive no mundo. Por isso que não vamos tomar medidas drásticas. O Ministério da Saúde não está tomando medidas drásticas nessa situação. Rosinei explica quais são os sintomas e sobre a prevenção e cuidados. A prevenção é qualquer tipo de lesão cutânea, qualquer tipo de observação não característica que esses pacientes nossos tiverem, procurar um posto de saúde, procurar a unidade de pronto atendimento e fazer todas as averiguações do que pode ser. Claro, nós temos também as dermatites, que acontecem muito comumente, mas precisamos investigar e sim, ser monitorado. Graças a Deus, em Rondônia, como em Rolim de Moura, claro, nós não temos casos registrados e confirmados, né? Mas precisamos estar em monitorização urgente. O próprio Ministério da Saúde está fazendo isso. Todas as nossas secretarias de saúde ligaram um alerta. Os setores de epidemiologia, os setores de vigilância sanitária estão ligados, alerta, monitorando, né? Dentro dos centros de saúde, os profissionais já estão orientados que se aparecerem pacientes com essas sintomatologias é para serem notificados e direcionados urgentemente para diagnóstico. Sintomas da varíblia do macaco, ela é uma doença viral, infecciosa, inicia com febre alta, né? De 38,5 até 39. Erupção cutânea em toda a pele, então é muito clássico quando você vê. Normalmente, confunde-se com a catapora, né? Então, essas infecções, elas vão gerando um plurido, um ardor. Então, ela é bem característica mesmo. Nós temos uma vacina. Ah, mas já fizeram uma vacina tão rapidamente para a varíblia do macaco? A varíblia humana, que era a vacina que nós tínhamos na época, né? Ela tem uma eficácia de 70% em relação à varíblia do macaco. Já foi comprovado cientificamente. Mas por que não iniciaram o processo de vacina ainda? Porque a orientação da Organização Mundial de Saúde não foi iniciar o processo de vacina em cima dessas pessoas, entendeu? É, claro, tivemos uma morte. É para ser observado. É para ser monitorado. Porém, essa morte vinculada a esse homem de 41 anos de Uberlândia não está vinculado diretamente à varíblia do macaco. Ela só antecipou. Porque é uma pessoa que era imunodeprimido, tinha linfoma, estava com câncer de estágio avançado, entendeu? Então, só elevou-se o risco do óbito desse paciente. Ela é grave em todas as faixas etárias? Não existe ainda uma definição de maior gravidade. Claro que toda doença, ela vai ter uma maior gravidade entre as crianças e os idosos. Por quê? São pessoas mais suscetíveis a esse tipo de doença. Por ser uma infecção viral, né? E toda infecção viral, nós não temos um medicamento que combata isso. Ou você toma vacina, ou você trata sintomas. Então, pessoas que têm imunidade um pouco recaídas, debilitadas, os imunosuprimidos, com certeza vão ter um agravamento muito maior, que foi o caso dessa morte. É um paciente que estava com CA, com linfoma.